Aí gente, aqui é o Termas, ó Você tá assistindo o Termas dos Alen... Termas dos Alenjais, ó Olha os perjão bonitos, ó Enjoy, né? Olha os perjão do Enjoy, lá, ó Verdão, lá, ó Olha os perjão do Enjoy, aí, ó Aí gente continua no nosso passeio aqui na avenida, aqui, ó Aí, ó, aí é o platô, onde vai ser o shopping Beleza? E aqui, ó Aqui é onde vai montar uma praça nova, é isso? Olha lá, é boa aqui, ó É, ó, tá a ciclovia Lá pra cima é o Hotbit, né? Olha lá, os perjão do Hotbit É o Royal Lá é o Royal, ó As máquinas, ó Olha lá Amanhã, ó As máquinas, ó Vimentação do Péjo Daí, ó A nova praça, ó Aqui é o mar de preservação novo, ó. Isso aqui é a estátua da cidade de Olímpia, a Grécia. A grega, ó lá. Olha lá. Olha lá a estátua da Grécia. Beleza? Aí aqui na frente, gente, é o novo empreendimento do shopping que vai fazer. Shopping novo, shopping center. Aqui vai ser o novo shopping que vai estar puxando aqui na avenida. Aqui, ó lá. Olha lá, se perdia um salário dessa. Aí aqui na frente, gente, é o novo empreendimento do shopping que vai fazer. Shopping novo, shopping center. Shopping center. Aqui vai ser o novo shopping que vai estar puxando aqui na avenida. Aqui, ó lá. Olha lá, se perdia um salário dessa. Rua Benito Benatti agora. Famosa Rua Benito Benatti. Aí, ó. Rua Benito Benatti. Aqui a gente está chegando nos empreendimentos novos aqui agora. Beleza? Olha lá. Olha lá. Olha lá frente as máquinas, ó. Da cultura. E aí, gente, chegando. Ah, ó. Ó, 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 ó.